Esse é o nosso ideal, voamos os homens divina, o cenário é o seu time mundial. Lutar, 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 com muita raça, com tudo o cabeceiro. Lume, atleta, fone, greve, caro, forte, vingador. Nós somos campeões de gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões e campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com muita raça, com tudo o cabeceiro. Lume, atleta, fone, greve, caro, forte, vingador. Galo, 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 galo. Galo, galo, galo.